Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, manda para o seu amigo, amiga, namorado, mortificante, ou o que seja. Pessoal, hoje eu vou testar essa linha aqui de babosa para ver como fica a finalização do meu cabelo. Vou ir para o banho e já volto aqui para vocês, tá bom? Ó, é, eu quero café. Voltei pessoal, peguei o creme aqui e já lavei o cabelo com o shampoo e o condicionador. Agora eu vou aplicar o creme sobre o cabelo. Lembrando, nunca coloca a mão dentro do creme para não tirar a nutrição do creme. Eu falho muito nisso. Peguei um pouquinho do creme, coloquei na tampa, bem pouquinho o suficiente para o meu cabelo. Coloquei na mão, fiz o procedimento assim, ó. Passei para frente. Tirei todo o excesso do creme da minha mão. Passei para trás. Aí eu vim aqui, esse aqui é o segredo. É a chave. Ah, coloquei uma camiseta preta para não ficar estourando na parede. Essa aqui é a chave, ó. Balançou. Balança de novo. Vim com mais um pouquinho de creme. Um pouquinho, pouca coisa. Como a gente fez assim, agora a gente volta. Joga para trás. Para o creme aplicar sobre todo o cabelo. Chacoalhou de novo. Pegou só mais um pouquinho. Agora sim. Pegou só mais um pouquinho. Passou sobre a mão. Pegou os dedos. E, ó. Passou. Se o seu cabelo for pequenininho, curto, que não dá para pegar na mão. Vai dar assim, ó. Como ele não vai subir, você arraba para baixo. Que vai dar o mesmo resultado. Você está abrindo os caixas para ele ficar um caixe mais definido. Tipo. Como posso falar? Nessa imagem aqui que eu vou deixar aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Vim, fiz a pitagem. Chacoalhei de novo. Tira todo o excesso da cilheira que está no rosto, né? Terminou de limpar o rosto? Vem com o cantigarfo, ó. Vem armando o cabelo. Porque quando ele secar, ele já vai estar no alto na boa. Vocês podem ver. Terminou, né? De armar o cabelo. Olha, isso aqui é uma escova de dente que não usa mais. Escova de dente salva muita gente que é cacheada, né? Fazer o baby hair ou até esticar esses cabelinhos aqui, ó. Que todo mundo pede tutorial. Eu gosto sempre de limpar aqui assim, ó. A lateral do cabelo. Porque o degradê às vezes não está em dia, que nem agora. Olha isso aqui. Precisamos sempre manter o degradê em dia, homens. Porque as mulheres gostam de homens com o cabelo cortado. Mas como eu estou sem namoradinha. Enfim, voltando. Foco. Cadê meu café? Voltei para o cafezinho. Coisa preta. É boa. Enfim. Peguei a escova aqui. Alinhou o degradê. Deixou o degradê mais escurinho, né? Não tem degradê. Então a gente vem arrumando assim, ó. Porque volta da vida para o cabelo. Esses cabelinhos aqui da frente, a gente vem aqui, ó. Vem puxando. Porque esses cabelinhos aqui são um charme. Terminou. Pegou aqui. Vem de novo limpando o rosto. Como sempre, né? Manter a limpeza é o essencial. Armou o cabelo. Chacoalhou. E agora é só esperar secar para ver o resultado. Um. Dois. Só mostrando o cabelo antes para vocês. Antes de secar, ficar finalizadinho. Para vocês verem como vai ficar o resultado. Dá um 360 aqui para vocês verem. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Fala, pessoal. Esse aqui foi o resultado. Olha isso aqui. Vou fazer o 360 para vocês verem. Então foi isso, tropa. Rapaziada, para quem vai perguntar. Deixa eu adiantar. Esse pente garfo você encontra em farmácias. Farmácias perto de onde vocês moram. Se optar pegar pelo pente de ferro, é melhor. Eu tenho um de ferro, porém, está perdido pela casa. E eu gravei esse vídeo aqui um pouco meio que corrido. Então eu perdi. Mas opta pelo pente de ferro. Sempre. Sempre opta pelo pente de ferro. Por quê? Porque esse pente aqui. Olha isso aqui. Acho que deu para perceber. Ele é um pouquinho mais grosso. Então ele entra nos cachos, ó. Ele entra. Mas ele não só entra. Ele vai desfazendo, sabe? Vou fazer aqui, ó. Ele entra. Mas ele vai desfazendo os cachos. Isso não é bom. Porque a gente quer um cacho definido, né? Porém, ele é bom e barato. Provavelmente o pente cinza, ele varia entre 15 a 20 reais. Esse aqui não passa de 10. Vale a pena pegar um pouco mais caro pelo conteúdo melhor, né? Então é isso, troca. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Comente se gostou do resultado. Segue nas redes vizinhas aqui embaixo. Aqui, TikTok e Instagram. Obrigado pelos meus seguidores. Um K aqui. Somos incríveis. Somos uma família gigante. E é nóis. Até a próxima. Falou. Fiquem com Deus. Ai. É. Quero café. Uhul.